Olá, eu sou Silvia Góes e você está assistindo ao Plano Aberto. E no programa de hoje, vamos começar falando sobre uma tradição que se mantém na voz das mulheres nordestinas. O canto, o riso, a oração, tudo documentado em nome da permanência de uma beleza que corre o risco de desaparecer da memória popular. Bendita Sois, voz de Wilson Freire, por trás da cena. O povo nordestino, uma vez por ano, vai para Juazeiro, uma espécie de meca do sertão. Enquanto viajam, eles cantam, para ganhar forças, para vencer o cansaço e a solidão. O documentário Bendita Sois, voz, vai mostrar os cantos populares como uma forma de garantir que a tradição oral não morra junto com as cantoras, que em sua maioria são analfabetas. Registrar a voz das mulheres cantando, orando, falando, rindo e chorando é a temática do projeto. Essa lembrança que eu tinha de quando era criança, de ouvir esses cantos lá no sertão, São José da Gite, Sertânia, Arco Verde, para onde eu passava como criança, eu escutava muito esses cantos e eram cantos muito marcantes. Então isso me chamou a atenção e eu pensei, um dia veio o mote, Bendita Sois, voz. A proposta do documentário é levar cantoras contemporâneas do litoral ao sertão, para que elas dialoguem com as raízes dos cantos benditos e contribuam na manutenção da memória popular. As pessoas não conhecem isso aqui dentro da cidade mesmo, no próprio interior mesmo também. A gente visitou cidades que os jovens não sabiam que existia isso na própria cidade do interior. Quando nós chegamos lá no Juazeiro, as portas estão abertas. A equipe vai estar formada, tirando as cantoras, que são as convidadas da gente, que são as atrizes, vão estar com uma equipe de dez pessoas, incluindo um assistente a mais de som, porque a gente vai fazer a captação de áudio, que é muito importante nesse documentário, para poder fazer, gerar o DVD e para entregar no final com um produto do canto deles, com um nível de gravação de CD. A gente está trabalhando em cima das músicas e de algumas formas de captação, que contemple todas as pessoas que estão cantando e os grupos no sertão que vão estar cantando. A gente está tentando pegar, para a edição, pegar vários sons, para que a edição tenha a possibilidade de fazer um trabalho legal no final. A gente está fazendo num tom mais quente, e quando for para o sertão, a gente vai tentar fazer outro tipo de fotografia, outra linguagem, outra temperatura. Nos mais termos anos, em que o povo de Deus já cantava e louvava o novo tempo, em que o povo de Deus cantava e louvava o acontecimento de Jesus, nascido de Maria, filho de José.